Frank, tem até churrasqueira aqui no empreendimento da Consicate. Isso mesmo, os apartamentos estão bem completos, bem finalizados aí com acabamento. Esse apartamento aqui de dois dormitórios com uma suíte, 73 metros quadrados, saindo por somente 320 mil, com mais uma vaga de garagem. Olha só que bacana, empreendimento pronto e toda papelada em dia para financiamento bancário. Com certeza, tudo para você fazer aí o seu financiamento pela instituição bancária de preferência. Telefone do plantão 91782820 é barbada, é da Consicate.